Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a estratégia da elite mundial para despatrimonizar a sua família Vai começar com a Rússia e pode ter certeza que vai alcançar o mundo inteiro Eu tenho uma notícia para trazer para vocês, vou comentar sobre essa notícia E vou ensinar nesse vídeo para você proteger o seu patrimônio Em meio a esse inferno chamado Terra Recomendo que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de família Para ver se as pessoas aprendem a valorizar o dinheiro e ter uma aula de economia Então basicamente é o seguinte Ponto número 1, as sanções aplicadas na economia russa estão dando muito certo Por exemplo, está quebrando o país Os Estados Unidos estão aplicando sanções econômicas na Rússia A Europa está aplicando sanções econômicas na Rússia E isso faz com que a moeda rublo, que é a moeda da Rússia, não vala nada Ninguém está querendo ter essa moeda para ela como investimento E aí nós temos o banco fechando, os bancos na Rússia fechando As pessoas desesperadas querendo sacar dinheiro, trocar o dinheiro em dólar E para finalizar essa história, bolsa de valores congelada nos bancos na Rússia Então nós temos que falar sobre esse assunto aqui para você poder entender Essa é uma estratégia babilônica para descapitalizar a população É como se fosse o Império Otomano, o Império de Roma Onde só tem ali a cúpula rica Que é basicamente 0,1% da população E o resto tudo subserviente e escravo Se você não quer viver uma vida de misérias Recomendo assistir esse vídeo aqui até o final Para começar, nós temos aqui as notícias Que eu preciso comentar para vocês Isso aqui é uma fila de pessoas indo sacar o dinheiro Fazer câmbio com a moeda Rússia para a bola E praticamente sacar o dinheiro para poder pagar as contas Lembra que eu falei do Líbano Que entrou numa pequena guerra e os bancos fecharam? A mesma coisa aconteceu agora com a Rússia Os bancos estão fechando Então quem paga aluguel não consegue sacar o dinheiro do banco Porque o banco está fechado E como é que a pessoa vai pagar o aluguel? Se não pagar é despejada Então as pessoas estão enfrentando dias e dias na fila Para poder sacar o dinheiro, tudo que tem E aí o banco não consegue ter liquidez Premissa de conversa O banco, quando você coloca o seu dinheiro no banco O dinheiro passa a não ser mais seu Porque se o banco quebrar, ele não te devolve Ele passa a não ser mais seu Ele dá uma garantia Mas essa garantia tem limites Então basicamente o que nós estamos enxergando aqui? Começa na Rússia Essas sanções econômicas E aí se a coisa for se ampliando Como a gente está percebendo Vai chegar na Europa Vai chegar no Brasil E é importante você saber proteger o seu patrimônio Então basicamente O pessoal na fila Para poder fazer taxa cambial Trocar o real em dólar Real não O rublo em dólar Sabe quando o Brasil fez isso? Na época do Collor Quando os caras Não na época do Collor Mas na época da inflação brasileira Antes do plano real Antes do plano do Fernando Henrique Cardoso Do plano real A galera vendia e comprava em dólar Por quê? Porque praticamente a moeda brasileira A inflação estava muito absurda Chegava a 2 mil por cento ao mês E aí para você não perder dinheiro E as pessoas não ficarem loucas A galera começou a usar dólar Para poder se proteger Isso é o mínimo É o mínimo Nós precisamos falar de coisas Aqui muito maiores Do que essa Então olha só Sanções econômicas Aqui não está falando Mas são econômicas Fazem russos correr aos bancos Filial europeia Pode ter quebrado O banco não tem liquidez Para pagar todos os clientes do banco Nunca tem um dinheiro total E aí meu irmão Gera-se uma bomba relógio E você vê Praticamente as pessoas Indo no banco Para poder sacar o dinheiro O rublo Que é a moeda russa Ela desvalorizou Esse gráfico Que você está vendo aqui É a desvalorização Da moeda russa Olha só Ela estava crescendo Nos últimos 5 anos A moeda russa Estava crescendo E olha só O que aconteceu aqui Eu vou colocar em um mês Olha só Quando ela estava se mantendo Deu uma pequena queda Falou em guerra Meu irmão Olha o que aconteceu com a moeda Ninguém quer comprar Essa moeda mais Então praticamente Olha o nível Que nós estamos chegando Aqui na moeda russa E aí A pessoa que tem dinheiro Nessa moeda A pessoa que tem um dinheiro aqui Quando a moeda muda para cá Eu até fiz uma Uma conta aqui A pessoa que tem esse dinheiro aqui Que era o momento da moeda 0,62 0,65 E ela passa a valer 0,45 É o mínimo que você tem que conhecer De economia Para sobreviver nesse inferno Chamado Brasil E nesse mundo de lama É o mínimo É um pouquinho só de economia A moeda valia 0,65 Em relação ao eixo do mundo E passou a valer 0,45 Se você analisar Em três dias A moeda desvalorizou 30% Era 100% Passou para 70% 69% Alguma coisa Ou seja Todo patrimônio De todos os russos Em três dias Valia um terço a menos Isso pode acontecer no Brasil E você precisa aprender A proteger o seu patrimônio As escolas não vão te ensinar isso As escolas, meu irmão É E aí, qual vai ser? É da banquinha da garrafa Nas escolas é funk Batidão É depravação Jovens que não sabem Nem o que querem da vida Ninguém te ensina A ser empreendedor Ninguém te ensina Sobre economia Você entra no mercado De trabalho Sendo um pião Pião doiadeiro, meu irmão E não muito Faz um curso técnico Algum curso superior Para ganhar aí Dois, três mil reais Como analista Porque o sistema Precisa de formigas operárias Você não entendeu isso ainda Então a moeda Ela já desvalorizou Trinta por cento Trinta por cento E qual é a estratégia Dos russos Para se proteger disso? É investir no dólar? Não Porque o dólar Também está caindo Com o Biden É questão de tempo O Biden no poder Faz o dólar Não valer nada Então como é que eles Vão se proteger disso? Nós vamos falar Sobre esse assunto aqui Olha que coisa interessante Bilionários russos Perdem Em dólares Trinta e nove bilhões De dólares Em um único dia Ao ataque A Pararapururu Ucrânia Então você vê o que? Fundos de investimentos Aqui perderam até Muito mais do que isso Tiveram fundos de investimento Aqui Que se compara A grandes depreciações E basicamente Os caras que tem bilhões Os grandes investidores Da Rússia Em um único dia Perderam aí Praticamente Trinta e nove bilhões Ou seja Um terço do patrimônio Então é isso Que eu quero que você entenda Isso afeta Desde a pessoa Mais baixa O nível mais baixo Ali O cara que está dependendo Do governo Ao cara multibilionário E você precisa Aprender A sobreviver A esses juros Babilônicos Aqui Então Rússia A moeda russa Não está valendo Quase mais nada Eles estão aplicando Sanções econômicas Na Rússia Devido a esses Conflitos E interesses Geopolíticos E praticamente A galera está querendo Fazer taxa cambial Lá Tá Aí O que eu preciso dizer Para você Você acha Que isso acontece No Brasil? O que aconteceu Agora com a Rússia Do rublo Simplesmente Desvalorizar 30% Em poucos dias Você acha Que isso acontece No Brasil? A pessoa vai dizer Assim Não No Brasil Cara No Brasil A gente não Entra em guerra A gente não Entra em guerra Meu irmão Compara O Japão Nagasaki Hiroshima Com o Rio De Janeiro Com o Espírito Santo As bocas de favela Para tu ver A longo prazo Um político Destrói mais Do que uma bomba atômica Então praticamente Essas sanções Que os russos Estão vendo aqui Que aconteceu Aqui em um dia Nós brasileiros Vemos o tempo todo Só que ninguém Comenta E aqui que eu preciso Que você entenda É essa parte Que eu preciso Que você compartilhe Nos grupos de família Vê se as pessoas Acordam É essa parte Por quê? Porque basicamente Nós Que moramos no Brasil A inflação Está descontrolada O governo Quando você pergunta Para o governo Quanto foi A inflação No Brasil Em 2021 Sabe o que o governo Diz? Ele diz para ti Que foi basicamente 10,06% Né Em um ano Foi só isso Meu irmão Fica tranquilo Aí você fala assim Ok governo Acredito em ti Aí você vai comprar O seu golzinho Para trabalhar Está 80 mil reais O seu Renault Que tem 3 parafusos O cara nem É tanta preguiça Ou economia Que não tem nem mais 4 parafusos São só 3 Você olha para o carro 70 mil Gol 80 mil Você fala para o meu irmão Mas eu comprava carro É 25 mil reais Eu comprava carro É 25 mil Como é que pode Um gol Uma carcaça velha Um dos piores carros Do mundo Só ganha do tuk-tuk Lá Que é aquela moto Com espaço Para 3 pessoas atrás Que eles usam na Índia Só ganha daquilo ali É uma carroça O gol 80 mil reais Aí você fala assim Não é possível Não É possível sim E se você financiar E se você financiar Esse gol Ele dobra de preço E tem banco Safado que triplica Então o cara Vai comprar um gol Ele não tem 80 mil reais Para dar num gol O que ele vai fazer Ele vai financiar A juros abusivos E esse valor Vai dobrar Ou seja Para o cara Comprar um carro Popular no Brasil É o mesmo preço Mesmo preço De um apartamento MRV É o mesmo preço Olha o nível Que nós chegamos Isso no passado Aí eu vou te fazer Uma pergunta Você acha que a inflação No Brasil é 10% Uma pergunta Para ti Que me assiste aqui É 10% Se for 10% Como é que pode Um carro desse Que está custando 76 mil Esses parasitas estatais Essa chupeta do governo Dizem para ti Que a inflação é 10% Só que A nossa realidade é outra O pote de café Dobrou de preço O arroz triplicou de preço A carne dobrou de preço O aluguel subiu muito o preço Vai comprar móvel Vai comprar carro Vai comprar imóvel Subiu de preço Vai comprar computador Celular Tudo subiu de preço Mas para eles Só subiu 10% O golzinho Que estava 25 mil reais Zero quilômetros Passou um ano Ele estava 27 mil e 500 reais Aí passou mais um ano 31 mil e 500 reais Passou mais um ano 34 mil reais Passou mais um ano 40 mil reais Passou mais um ano 45 mil reais É isso que aconteceu? Contei aqui 5 anos de inflação Através de inflação composta Juros compostos De 25 mil para 45 mil Você acha que aconteceu isso? Você acha que foi 10% Meu irmão? Porque 10% o que? Foi muito mais Nós estamos falando De uma inflação Que beira A 15 a 20% E o seu salário Evidentemente Nunca é reajustado De acordo com isso Por isso que você Ganha dinheiro Chega no final do mês Você fala assim Meu dinheiro não deu pra nada Não é possível Que eu me matei De estudar Não sei o que Estou trabalhando Bom louco E meu dinheiro Não dá pra nada Pois é, meu irmão Nós vamos voltar Ao Império Romano Onde simplesmente O imperador Anda de carro O imperador Tem internet E o resto da população É escravo subserviente Assim como acontece Na Coreia do Norte O que eu estou te dizendo Aqui a inflação no Brasil Ela é pior Comparado com a Rússia Que sofreu 3 dias O Brasil, meu irmão É muito pior Por exemplo Tu pega Tem uma moto Chamada Shinerai Ela tem 49,50 cilindradas É uma moto Que praticamente Ela é um mobilete Ela é um mobilete Bonitinho Uma moto Que você comprava Por R$ 1.500 Teve época Que ela varia R$ 1.200 Uma moto Que você vai Nas Casas Bahia E você comprava Lá assim Com um salário É uma moto pequenininha É somente para você Poder andar Uma moto que não aguenta Carregar peso Não aguenta carregar Duas pessoas Aí o pessoal Comparava essa moto Por R$ 1.500 Hoje Olha só Paz nos senhores Uma Shinerai Usada Usada Chegando a R$ 7.500 Shinerai, meu irmão É de arrancar O cabelo Daqui a pouco Nós vamos estar igual A Índia Ninguém vai andar Mais de carro Porque a gasolina Vai ser super cara Os carros Que vão ter no Brasil Serão motos Que vão ter Acoplado na moto Uma carroceria Para levar mais gente Chamado Tuk-tuk Que são esses Esses Tuk-tuk Da Índia Índia Tuk-tuk Não sei se eu vou conseguir Colocar aqui de primeiro Mas é basicamente O que aconteceu com a Índia O governo apertou Tanto as pessoas Que basicamente Os carros Na Índia São assim É basicamente Uma moto Com uma carroceria Para levar duas pessoas Atrás Duas, três pessoas Atrás Isso aqui É basicamente O tuk-tuk Daqui a pouco Vai ter isso aqui No Brasil Daqui a pouco Ninguém anda mais De carro no Brasil Somente os parlamentares Os imperadores Os semideuses Os monte olímpicos Ali E o galera Mandar de tuk-tuk Tá entendendo? Por quê? Porque a inflação É uma maneira Que o governo descobriu De tirar A sua renda Tirar as suas riquezas Sem dizer Que está te roubando É o governo Que inventa a inflação Se o governo Parar De imprimir moeda Não existe inflação Se o governo Acabou Não imprimir mais moeda Não existe mais inflação A inflação existe Porque o governo Não controla Os próprios gastos Aí Para poder compensar Esse rombo Que eles mesmos fazem Eles vão imprimir Moeda Só que com tanto dinheiro Jogado no mercado Nada vale mais nada Tá entendendo? Então assim Tudo custa caro E olha lá Como é que é a Índia É basicamente O tuk-tuk A galera É basicamente Uma moto Com um chassizinho De um carro E é assim que se anda Na Índia Então na Índia É moto e tuk-tuk Meu irmão Não tem mais carro É isso aqui Isso aqui é o padrão Da Índia E vai chegar no Brasil Se você for analisar Por exemplo O preço da gasolina Daqui a pouco Superou os 10 reais Ou para 15 20 reais E aí a galera Vai começar o que? Por que? Porque o brasileiro Não questiona O brasileiro É caraca Sim senhor Sim senhor Severino O brasileiro Não questiona O brasileiro Não vai para as ruas O brasileiro Gosta de lacrar Na internet Ai ai Isso aqui é É Eu vejo mais gente Se mobilizando Para falar de Big brother Do que lutar Pelo próprio país Então assim É como dizem A solução para o Brasil É o aeroporto Infelizmente Mas você que mora aqui Assim como eu Tem maneiras De você preservar O seu patrimônio Que eu quero falar aqui No final desse vídeo Então você vê aí O tuk tuk É uma moto adaptada Por que? Do jeito que está O preço do carro Daqui a 3 anos Quando a gente chegar Em 2025 Mais ou menos Tá? Você que estiver assistindo O meu vídeo Você vai ver Esse mesmo Gol Valendo 150 mil reais Você vai ver Um MRV Valendo 300 mil reais Um Um sítio Valendo 2 milhões De reais Aí você fala Peraí meu irmão Mas o preço Tá absurdo O preço Tá absurdo Então O real brasileiro A inflação Tá muito acima Muito acima E você precisa Proteger o seu patrimônio Desses parasitas Estatais É isso que eu ensino Aqui no meu canal Tá? E basicamente A Rússia O pessoal na Rússia Tá vendo Tá vendo Sentindo na pele Esse clamor De interesses Geopolíticos E você vê A desvalorização Agora tem uma Única maneira De proteger o patrimônio Nas escolas Não te ensinam isso Nas faculdades Não te ensinam isso Na verdade Escola e faculdade É feita Para te doutrinar Você Nas escolas Você vai ter que Sair dali Burro Mas não tão burro O suficiente Para ser um analfabeto Você vai sair da escola Burro Mas um burro Que consiga Realizar tarefas Para a sociedade Você vai preencher A lacuna Na formiga operária E basicamente Na faculdade É a mesma coisa Você vai ter um posto Acima O cara que trabalha Sem faculdade Ganha 1.200 reais 1.500 reais O cara que fez faculdade Ganha 2.500 3.000 4.000 reais Essa é a realidade Do analista Do auxiliar Essa é a realidade E o dinheiro Nunca dá para nada E aí O que eu quero Que você entenda É que tem Uma única maneira De você proteger O seu patrimônio Primeiro Iniciativa empreendedora Parar de depender Do governo Parar Começar a trabalhar Começar a ser empreendedor Essa história De demorar 40 anos Para comprar um apartamento Isso é loucura Começar A iniciativa privada Começar no empreendedorismo Começar a ganhar Mais dinheiro Do que você ganha E com o dinheiro Que você ganhar Com o dinheiro Que você ganhar Você começa a investir Numa moeda Que praticamente Não é centralizada O bitcoin É a única Criptomoeda Que é descentralizada Se você pegar Se você pegar o etéreo Ela é atrelada Ao dólar Ela é atrelada Ao estado Tem como O governo americano Chegar por exemplo Na sede do etéreo Encher o saco E pausar tudo Agora O bitcoin Não tem como Não tem como Então o bitcoin É uma moeda Decentralizada Que não está Atrelada A inflação Brasileira E que não está Atrelada A inflação Do mundo Por que o bitcoin Valoriza tanto Escuta bem O que eu vou lhe dizer E nunca mais esqueça Não é o bitcoin Que valoriza É o seu dinheiro Que desvaloriza Porque Existe uma determinada Quantidade de bitcoins Não excede Essa quantidade É uma quantidade Única de bitcoins Que existe Então mesmo que você Compre uma fração De bitcoins Ah eu comprei aqui 0,001% De bitcoins Vai passar 10 anos Você vai ter 0,001% De bitcoin A diferença Não é que o bitcoin Valorizou É a sua moeda Que desvalorizou Toda vez que você Olhar para o gráfico Do bitcoin E ele valorizar Não é o bitcoin Que valorizou É a sua moeda Que desvalorizou É o seu patrimônio Que está indo Para o ralo Está entendendo campeão Está entendendo A diferença O bitcoin Não está atrelado Ao real brasileiro Não está atrelado Ao dólar Não está atrelado Ao petróleo Não está atrelado ao ouro Então praticamente É descentralizado Logo Não sofre inflação Não sofre sanções econômicas E melhor de tudo Irrastreável O governo Não consegue botar As patinhas De parasita Aí O que eu preciso Que você entenda Você que está me assistindo Aqui nesse canal É o seguinte Você precisa entender Sobre a economia Ponto número um Ponto número um Que é o mais importante De tudo Você tem que saber Ganhar dinheiro Não adianta você ganhar Mil e quinhentos reais Sobrar duzentos reais E você falar assim Vou investir em cripto De duzentos reais Para daqui a três anos Quatrocentos reais Não mudou a sua vida Então você precisa De uma iniciativa privada De um empreendedorismo Que dá certo Ponto número um Não é isso O seu trabalho Não dá Escuta bem A sociedade O sistema Precisa de formigas operárias Ninguém precisa De um pensador Todo mundo precisa De um operário Não importa a sua classe Você é um operário Do sistema Você vive Para alimentar Um sistema Enfermeiro Soldador Auxiliar administrativo Serviços gerais Tudo isso aí É para você Alimentar o formigueiro Para fazer com que O formigueiro Subexista e exista Agora Quando você é empreendedor Você não está dentro Daquela tabela Você vive O amparo do sistema Mas você é empreendedor Se você souber trabalhar Você tira muito mais Do que aquilo ali Aí sim O cara que ganha Dois Três Quatro Cinco mil reais Que consegue Pelo menos juntar mil reais O cara que vai investindo Em cripto Em bitcoin Fala meu irmão Não aguenta mais Esse governo brasileiro De bosta Quando dá dois anos Ele assusta Com o dinheiro Que ele tem em cripto Ele assusta Porra Assusta E isso que eu sempre falo Com os meus alunos Olha que coisa interessante Tu pega por exemplo O bitcoin Olha o que aconteceu Aqui Olha só Olha esse pulo aqui Esse pulo aqui De bitcoin Isso aqui aconteceu Exatamente Porque a moeda Do rubro A moeda A Rússia Ela desvalorizou Ela estava no nível Ela desvalorizou E aí basicamente Galera correndo Para poder trocar o dinheiro O que aconteceu Foi que Ela se valorizou Só que aí O que a gente fala Aqui é o seguinte Você pega o gráfico Do bitcoin Ok O gráfico do bitcoin O bitcoin Não valia nada Não valia nada Se você comprar Uma pizza Você gastava 50 bitcoins Hoje em dia É que tá O que acontece É o seguinte Não é o bitcoin Que valoriza Não é o bitcoin Que valoriza O que acontece É que a nossa moeda Que desvaloriza E se você souber Trabalhar com bitcoin Se você souber Trabalhar com bitcoin É o que eu sempre falo Aqui no meu curso O pessoal entende aqui Eu sempre falo de hold Você vai comprar na baixa E vai vender na alta Além de você Só de você Não Só pra você ter Mais ou menos uma ideia Tá Só de você Comprar o bitcoin E deixar ali Daqui a 4, 5 anos Você botou a 10 mil reais Dando exemplo Daqui a 4, 5 anos Esses 10 mil reais Se você tivesse deixado Na sua conta Ele iria continuar Valendo 10 mil reais Só que o poder de compra Devido a inflação absurda Ia valer 2 mil Daqui a 4, 5 anos Se você tivesse deixado No fundo de investimento No tesouro de direto Taxa selic Seja o que for Ali Que mexe com o governo Banco central e banco Você estaria Dos seus 10 mil Em 5, 4, 5 anos E viraria 4.500 reais 5 mil reais Você perderia Mas perderia menos Do que deixar na conta Se você não só Investiu seu dinheiro Sugiro você Estudar um pouco Sobre cripto Por que? Porque o bitcoin Valoriza 40% ao ano 30% ao ano Agora Essa valorização De 30% ao ano Não é o bitcoin Que valorizou É praticamente O nosso dinheiro Que desvalorizou O bitcoin A moeda do bitcoin Continua sendo A mesma moeda Você comprou Um bitcoin Dando exemplo Você comprou um bitcoin Daqui a 5 anos Você continua Com o seu um bitcoin A diferença É que a nossa moeda Está sendo Descapitalizada Ok? E aí O que eu sempre falo Com meus alunos É o seguinte Para você acelerar O seu processo De enriquecimento Para acelerar Comece a trabalhar Com hold Fazer hold Todos os dias Hold É uma retenção Você vai basicamente Comprar Uma parcela De bitcoins No mercado Em baixa Vai esperar Uma hora Um dia Uma semana Não importa a data Para você Vender na alta A vantagem De você fazer hold É que você Potencializa O seu lucro Então por exemplo Em um ano Você que tem aí Por exemplo Investiu 10 mil reais Por exemplo Em um ano E você Iria ter 13 mil reais 14 mil reais Com bitcoin Você praticamente Em um ano Se você souber Trabalhar com hold Você passa para ter 30 Por quê? Vai ter a caída Do bitcoin A desvalorização Que é quando Abre A Nasdaq A Federal Reserve Aí dá uma caída Depois volta Se você souber Trabalhar em cima disso Você multiplica A sua riqueza Então é o que eu sempre falo Falta economia Nas escolas Falta alguém ensinar Alguma coisa Ninguém ensina nada O que o pessoal Ensina E aí Qual vai ser Vamos lacrar Vamos lacrar Vamos entrar Vamos entrar Numa igreja católica E lacrar Em cima das velhinhas É isso que ensino Nas escolas Sem brincadeira Agora Economia Ninguém quer ensinar Meu irmão Se nas escolas Antes da faculdade Tivesse aula De empreendedorismo Ninguém ia para a faculdade Por que na faculdade Não tem aula de empreendedorismo? Por que você acha Que não tem? Porque se tivesse aula De empreendedorismo Na faculdade Ninguém fazia faculdade O Estados Unidos É um dos países Com menos pessoas Formadas no mundo Por que ela é tão rico? Porque lá É um lugar empreendedor Agora Os lugares Gente com maior formação Vou te falar China É um dos lugares Que as pessoas São mais bem estudadas No mundo É a China Saindo da China Nós temos a Índia Eu trabalhei muito Com o indiano O indiano fala 4, 5 idiomas Tem um mestrado Doutorado PHD E pra quê? Pra ganhar 1.500 reais Call center Então nos lugares Que as pessoas São muito bem formadas Pode reparar Que são escravas Escravas de um sistema Porque o sistema Não vai dizer assim Ah, pra você ganhar 2.000 reais agora Você tem que ter mestrado Ah, pra você ganhar 2.500 reais agora Você tem que ter MBA Ah, pra ganhar 3.000 reais agora Você tem que ter mestrado Doutorado, MBA E falar dois idiomas É basicamente o que fazem Então Não é quanto mais escola Mais riqueza pro país Muito pelo contrário Aí você pega Por exemplo A grande esmagadora Morir de investidores Ninguém é formado Meu irmão Ninguém é formado Porque faculdade Cega os olhos Do empreendedor Eu sempre que já vivi Dentro de uma faculdade Tá Então você vê Se o cara souber Trabalhar com holding Ele consegue fazer dinheiro Isso em Bitcoin Nós estamos falando De Ethereum Ethereum é uma excelente Moeda pra você trabalhar E se você analisar O Ethereum Por exemplo Toda a reação Do Ethereum Cara O Ethereum chegou a valorizar No dia 5% Só de você fazer hold Meu irmão É só você analisar O hold Fazer uma projeção Tiver o mínimo O mínimo De estudo em economia O mínimo De regra De Fibonacci O mínimo De análise gráfica Você vai comprar Na baixa Esperar Um dia Dois dias Três dias Não importa E quando a moeda Valorizar 5% Você vai lá e saca Espera ela cair de novo Vai lá e investe Quando ela valorizar 3% 4% Você vai lá e saca Faz isso um mês todo Pra tu ver Faz um mês todo Pra tu ver Você vai assustar Você vai falar Não, peraí meu irmão Coloquei 10 mil Aqui eu tô com 18 Pois é campeão Pois é Então isso que você Precisa entender Se você tivesse Uma aula de economia Nas escolas Em vez de ficar No funk Em vez de ficar Nesse lenga-lenga Você Meu irmão Você saia da escola Com 25 anos Você não precisaria Nem mais trabalhar Essa é a diferença O empreendedorismo Liberta Então você vê O tempo todo Moeda valorizando Moeda valorizando Olha só Algumas moedas Valorizando 5% de valorização O Ethereum Nesse momento Agora também 5% O Bitcoin Também Aqui Se você pega 7% Cara É só você estudar É só você saber Trabalhar Se você conhece Geopolítica Você conhece Economia Entende um pouco Sobre matemática Acabou Campeão Acabou Você já sabe Onde o mercado Vai ir Você já sabe Você vai prever O mercado E aí O Bitcoin Que é um investimento Vai fazer com que O seu dinheiro Por exemplo Ah o cara ganha 2 mil reais de salário Aí eu ganho 2 mil reais de salário É uma bosta Meu salário Dei 2 mil reais Aí o cara Mas eu consigo Pegar 500 reais E consigo investir Se você tiver cabeça Você pega 500 reais Todo mês E vai investindo No final do ano Que era pra você Ter 6 mil reais Você vai ter 18, 20 Sabendo investir Com hold Sabendo trabalhar Aí É como se o seu salário Não fosse 2 mil Fosse 3.500 Fosse 4 mil reais Tá entendendo? Não tô te cobrando nada Por isso Pra te ensinar Não tô te cobrando nada E os meus alunos Sabem muito bem O que eu falo Então assim É isso que você Precisa aprender E agora Que nós estamos Vivenciando isso aqui Que rolou lá Olha só Isso aqui Porque esses caras Eles não mudam De economia Não mudam de mercado O cara às vezes Ficou bilionário Com petróleo Ele não muda De patamar Mantenha o mesmo Então isso acontece O tempo todo O tempo todo As pessoas Indo pro banco Pra ele sacar dinheiro Liquidar o dinheiro E o banco fechando O banco fechando Como aconteceu no Líbano Banco fechado A galera Não tem dinheiro Nem pra comprar comida Tá entendendo? Então o ponto Número 1 É esse Ponto número 1 É esse E a vantagem De você ter Bitcoin É que numa merda Você pode ir pra outro país E manter a sua vida Em outro país Essa é uma dica Que eu passo aí Pra cada um De vocês Então olha que situação Desesperadora Que rolou aqui agora Na Rússia Os bancos na Rússia Com sanções financeiras Econômicas Galera fazendo fila Pra poder sacar dinheiro Tá? Então fica aí a dica Pra cada um de vocês Quem quiser Não é obrigatório Não é obrigatório Quem quiser O meu contato pessoal Conhecer o meu trabalho Trocar uma ideia Principalmente sobre investimento Tem um link na descrição A um preço acessível Meu irmão Prometo pra você Que você não tem Vencer nesse mar de lama Que é o Brasil Quem quiser conhecer Tem links aqui na descrição Você vai ser super bem tratado Principalmente pelo lado De fitoterápicos Medicina natural Pra você parar de adoecer Parar de ficar à mercê Desse sistema Principalmente quando a gente fala Sobre alguns assuntos Que são censurados Aqui no YouTube Esse que você tá vendo Imagem agora aí São censurados aí no YouTube Tem coisas que não dá mais pra falar Então assim Tem muita coisa interessante Quem quiser conhecer Fora a medicina natural Fora o empreendedorismo O meu contato pessoal Tem links na descrição E se você não quiser Não tem problema Não é obrigatório Agradeço você ter participado Desse vídeo E vê se com esse vídeo de hoje Você amplia sua mente Vê se com o vídeo de hoje Você amplia sua mente E entenda Que nós estamos sendo Existe uma guerra econômica Onde o Brasil Você tá vendo uma chinerai Hoje por 7 mil reais usada Hoje o dinheiro brasileiro Tá valendo mais nada Aprenda Aprenda Muda a sua mente Muda a sua concepção Antes que esse mar Esse tsunami engula você Tá bom? Vou ficando por aqui Eu sou o Humberto Volts Fique na paz Muda a sua mente 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 Obrigado.